O simpósio foi realizado no auditório do Centro de Estudos em Engenharia Civil, professor Hinaldo Aires Vieira, o SESEC, que ficou lotado com professores e estudantes interessados nas apresentações dos trabalhos. Para a edição 2017 do simpósio, foram inscritos 94 trabalhos de pesquisas nas mais diversas áreas. A cerimônia de abertura contou com as presenças de muitas autoridades. O nosso programa teve o nosso início em 94, ele foi reconhecido pela CAPES em 96 e desde então estamos aí com esse método numérico. É um programa criado entre duas áreas, Engenharia Civil e Matemática. Então houve uma conversa de início, acharam que as áreas deveriam se interligar e aí foi formado esse nosso programa. A parte de método numérico abrange muitas áreas, às vezes as pessoas não têm muita noção, então nós temos áreas de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Estatística, Matemática, Matemática Aplicada e Física. Então, sim, são várias coisas que nós temos feito e esse simpósio vem de fato reunir tudo isso em um momento único, que é um momento que ocorre uma vez ao ano, onde este ano nós tivemos 94 trabalhos. O ano passado nós sempre tivemos uma semana do curso. Essa semana do curso ocorre desde o ano de 2000, porque o nosso doutorado entrou dentro do nosso curso em 2004. Então, desde o ano de 2000 nós temos uma semana de apresentação de trabalhos. E no ano passado nós decidimos transformar esta semana num simpósio. Então, no ano passado houve o primeiro simpósio de métodos numéricos em Engenharia e este ano ocorrendo o segundo. São diversas áreas, todas elas com modelagem, que é isso que é importante. É a questão da modelagem, do modelo, da parte computacional, da questão dos erros, de análise, como é que vamos avaliar esse contexto como um todo, que ferramentas nós temos. Então, essas ferramentas são altamente descritas nesse simpósio. Tem uma cena do traçado lá? E aí Obrigado.